E aí pessoal, beleza? Carlos aqui e vamos hoje para mais um vídeo no meliponário aqui com as mandaçaias. Como vocês podem ver, eu tenho uma mandaçaias na caixa de apis um apicultor armou algumas caixas no mato e pegou as mandaçaias então genética nativa, fresquinha, aqui para o meliponário já estão aqui há 5 dias, esse enxame é o mais fraquinho dos que eu peguei então já vou estar transferindo ele para a caixa porque aqui a gente tem uma litragem muito grande e as abelhas podem sofrer para fazer a termorregulação dessa caixa nas noites que ainda estão bem quentes então a caixa que eu vou utilizar é essa caixa ímpar eu fiz em parceria com um amigo marceneiro meu, ele fez os módulos e eu finalizei a caixa sobre encomenda para mim, tampa chapéu, isso aqui tampa em caixa e faz com que tenha menos acúmulo de geoprópolis melgueira 6 centímetros de altura, todos os módulos com 3,5 de espessura aqui os furinhos para melgueira, esse enxame vai ficar só ninho e sobre ninho aqui também sobre ninho PVC rígido para a gente levantar os módulos sem nenhum problema o madeira é pinos, mas está sequinha e aqui o ninho, o túnel de entrada para as abelhas dificulta os forídeos um túnel com uma espessura bem legal, um diâmetro bem legal sai aqui na caixa, a caixa com esses encaixes também impossibilita a entrada de luz também diminui a questão do geoprópolis e as medidas internas são 15 por 15 por 7,5 de altura, tanto ninho como sobre ninho e 6 de altura nas melgueiras a caixa está aqui então, vou estar desamarrando ela, descendo no chão para colocar a caixa nova aqui no lugar já dessa basicamente então para esse trabalho eu vou estar utilizando o meu canivete e um alicatinho olha só, temos algumas abelhas aí estão puxando o xarope que eu coloquei antes de ontem ontem né porque elas estavam sem nenhuma reserva de mel, esse enxame então para elas não morrerem de fome eu coloquei xarope o bombonzinho lá que elas já fecharam deixa eu tirar esse xarope aqui e jogar para longe elas já tinham de domingo até segunda tomaram um copinho desse cheio e ontem eu vim a colocar achando que eu não ia fazer a transferência mas hoje deu tempo vou resolver fazer a transferência dela então para quem não conhece a caixa de apes tem 10 quadros onde nos quadros vão os favos onde nos quadros vai o arame e os favos a serinha alveolado para elas começarem a puxar então aqui ele já tinha tirado os quadros e aqui tem quadros para tirar ainda aranha então é um diâmetro tem mosca de forídeo lá a caixa é muito grande para elas manterem e para quem não tem noção do tamanho de uma caixa de apes estou aqui com uma trena olha só a medida 37 por 46 por 24 de altura totalizando então é uma litragem muito grande se comparado com a caixa que a gente coloca eu acredito que esse módulo aqui está só na vou ter que tirar o ninho inteiro com todos esses quadros 5 quadros então olha só descolou tudo alguns forídeos ali tem pulpa de forídeo mas não vejo larvas aqui era uma lixeirinha delas eu vi larvas antes de ontem só que hoje já não tem então eu acredito que elas estejam fazendo a limpeza e essa questão principal de caixas grandes seja para qualquer abelha tem muito espaço para ela cuidar então aqui está o ninho vou cortar os arames para a gente retirar aqui e ver como está essa estrutura vocês podem ver tem pouquinhos potes de mel ali cortei os arames então vou tentar tirar com o máximo de cuidado possível para que não venha acontecer nada não venha romper muitas células de cria então aqui tem um mínimo de potinhos aqui eu abri aqui um pouco para ter uma ideia de como que estava então tem muita lamela de cera tem uma posturinha verde ali em cima nada de forídeo eu vou tirar a cera e colocando aqui para pegar um ninho menor para estar colocando consegui descolar o ninho infelizmente vazou um pouquinho aqui de mel e pólen mas está bem separado olha só isso de potinho que tem e aqui para vocês verem como a caixa 15x15 ela é adequada para mandar saia porque é só eu tirar um pouquinho do invólucro e já vai caber o ninho inteiro então aqui nessa parte de cima eu vou conseguir tirar já que não tem postura para colocar no sobreninho já liberando alguns arames que não nesse caso esse daqui por exemplo que passa aqui ele não está passando pelo ninho eu posso estar retirando então o ninho coube eu fui tirando a cera e coloquei no sobreninho agora é colocar no lugar vou ver o que eu faço com esse mel mas de qualquer forma olha só vazou bastante mel ali infelizmente não tinha o que fazer a rainha eu já olhei não está no meio dos potes então eu vou colocar a caixa ali no local fechar e ir alimentando ela com um bom monte de pólen e um pouquinho de mel vou ver se eu coleto o mel delas também então é isso e eu vou acrescentar um disco nascente aqui porque tem muito pouca abelha não tem larva de forídeo mas tem umas pulpas aí e tinha moscas também no invólucro cuidar com bastante cuidado desse enxame tem três potes de pólen então que estouraram eu estou colocando para o enxame bem forte que eu tenho aqui para que elas aproveitem isso olha só a melgueira delas está começando a trabalhar mas tem muitas abelhas aí não era nada recomendável não é nada recomendável colocar pólen aberto assim no enxame tão fraco como aquele olha só até que tinha um número interessante de campeiras elas saíram agora que eu entrei mas já estão me reconhecendo coloquei um tanto de geoprópolis que estava bem macio ali por causa do calor para elas reconhecerem a entrada aqui está aí o chame então finalzinho de tarde já tem abelhinha na entrada e olha só temos bastante abelhas até bom número de campeiras eu coloquei dois discos aí maduros para já estar fortalecendo esse enxame aqui o bombomzinho de pólen um forídeo aqui mas tinha mais então quer dizer que elas estão um forídeo bem gordinho aqui então quer dizer que elas estão fazendo dando conta do recado aí vou assoprar eles e fechar agora e vou estar levando para a cidade onde tem bem menos forídeo para não ter nenhum problema aqui com esse enxame uma divisão de rotina aqui vou olhar por cima né tudo certinho potinhos de mel aqui tem os discos que nasceram que eu acrescentei dois disquinhos pequenos a população está legal já se escondeu um pouco tem aqui a entradinha de barro mas deem só uma olhada no que eu encontrei aqui no ninho olha só uma postura esquisita né ali por baixo tem célula nascente e olha aí dois ovos ali três confirmando então realira alguns potinhos de mel lá um ninho bem limpo né vedadinho aqui nos cantos um pouquinho de fresta que tinha mas temos aí uma zanganeira então vou tentar flagrar ela mas eu já vou estar arrancando essa postura fora e está colocando olha uma abelha acabou de passar com pólen ali vou estar colocando um discão nascente bem bonito aqui para ver se tira essa zanganeira para variar começou a aumentar né mas eu vim aqui na caixa número 1 olha só o que nós temos ali disco maduro em cima e um discão nascente aqui embaixo vindo já com a postura ali no meio está meio apertado aqui para filmar se eu olhar mais vai cair a tampa então eu só vou retirar o disco discão bonito já deve ser o suficiente para eliminar aquela zanganeira que eu vou tirar a postura dela também aqui vai estar nascendo bastante abelhas ok então ó discão caixa super forte eu ia dividir mas vai ficar para para reforço aí futuramente individual eu dei um tempo vamos abrir rapidinho para ver se a gente pega a zanganeira no flagra colaram bastante provavelmente ela vai se esconder é difícil filmar vamos ver vamos ver não não dá para ver a zanganeira mas olha só em questão aí de meia hora uma hora no máximo já fecharam as células né eu vou estar arrancando essa postura a postura de baixo lá madura é a postura da transferência tá pessoal é a postura verde então agora vou acrescentar esse disco aqui vamos ver o resultado aqui daqui a alguns dias então está aqui ó a característica do disco é toda irregular e como vocês podem ver aí no foco olha três ovos aqui dois aqui aqui olha só mais dois então ela é toda irregular se fosse nascer aqui ó nesse daqui temos temos quatro ovos olha aqui até que tem só um dois tem o alimento larval certinho só que a postura de operar então se fosse nascer nasceria uns zangões mas como nem nem tem condições né porque não tem alimento para todos os ovos então não nasce nada espero que com o acréscimo dos discos do disco nascente essa caixa retome aí a postura da forma correta oito dias após o acréscimo dos discos vamos estar vendo se já tem algum resultado eu só alimentei ela uma vez tem uma reservinha de alimento aí não mexi nem embaixo vamos ver como que está ali dentro e talvez já finalizarmos essa transferência olha só os discos nasceram bem mas nenhum sinal de postura ainda está fazendo muito calor aqui principalmente para as manda-saias né vamos ver como que como que vão evoluir aí né bora lá então vamos ver como que está o enxame espero que seja a última revisão para estar mostrando para vocês tem uma população legal aqui parece que tem um disquinho ali já olha só o pessoal abriu o invólucro e lá está abriu uma célula para ver né um único ovo bem em pézinho bonitinho então temos rainha aí não visualizei porque ela já se escondeu né já tem alguns potes de mel por lá as abelhas já se esconderam bastante abelhas tem um furídeo ali aqui tinha cera elas puxaram tudo bombonzão de pólen não tem furídeos a caixa está 100% vedada quer dizer não tem larvas de furídeo né é uma mosquinha lá mas está bonito o enxame tem alguns potes de mel vou alimentando ela os poucos agora bem pouquinho e ainda vou adicionar um disco de cria tá certo para não estar baixando muito essa população e correr o risco de talvez a a rainha vinha a perder novamente para as castas mas é isso está aí o vídeo espero que tenham gostado quase dois meses aí de acompanhamento era para ter saído já esse vídeo né mas faz parte do processo eu gosto de mostrar para vocês tudo e mesmo aquilo que dá errado porque meliponicultura é assim nem tudo dá certo as experiências com as experiências negativas que a gente cria experiência e ainda assim por mais certo que a gente faça às vezes acaba dando errado infelizmente esse enxame estava bem fraco no momento da transferência o que na maioria das vezes pode acarretar sim na perda da rainha e posteriormente quem assume uma zanganeira agora eu vou adicionar mais um disco nascente para que tenha campeiras o suficiente e mantenha a postura né se eu deixar do jeito que está tem pouca abelha e vai ter pouca operária para estar buscando alimento no campo e pouca operária para estar construindo célula de cria e assim a postura está aumentando no ritmo legal para o enxame fortalecer ok então acredito que tudo isso todo esse trabalho valha o like de você então se não deixou o like ainda deixa o like só clicar é só clicar aí no joinha e se inscreva no canal quem não é inscrito até o próximo vídeo pessoal